Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos mostrar a Olight Seeker 4 Mini Preta. Já tivemos aqui a vermelha em branco frio, podem ver o vídeo aqui em cima. Aconselho-vos a ver esse vídeo primeiro, uma vez que este não vai ser tão detalhado como o outro. Vamos apenas ver o que é que esta traz de diferente. Para além da cor, este aqui é branco neutro, entre 4000 e 5000 Kelvin. A nível de funcionalidades, aqui é praticamente a mesma coisa. Vamos então fazer o unboxing desta lanterna. Vamos também falar das definições, etc. Depois hei de fazer um vídeo a comparar as duas lanternas, o branco neutro e o branco frio. Aqui os manuais que ninguém lê. Papos, papos, papos. Depois, aqui atrás, tal como na outra, o prendedor, se quisermos usar na lanterna. E aqui o carregador magnético de 1A. Espera, este aqui, vem o clipe ali preso, como é costume nestas lanternas. E depois, cá está ela, a lanterna preta. Ora, preto é sempre super bonito. Esta lanterna tem um pouco de tático. Pode ser usada como uma arma de defesa. Não tem botão aqui atrás. Infelizmente, se tivesse um botão aqui atrás, esta lanterna com este tamanho, era perfeitinha para defesa pessoal. Quer dizer, para quem tem uma mão maior um bocado, se calhar, havia de ser maior um bocadinho. Mas, mesmo assim, está top aqui, a nível de defesa. A lanterna, tal como a outra, tem aqui este plásticozinho que vem a prender. A bateria é a mesma coisa. Já dispenso a apresentações também, mas vou mostrar na mesma. Podem ver aqui. Vamos metê-la, magnética, tal como a outra. Vamos ver aqui, modo Moonlight, modo baixo, médio, alto. E já se pode ver aqui uma diferença grande de cor com incidência. O máximo não dá, porque não tem bateria suficiente. Se estiver desligado, é clicarmos duas vezes. Entra o modo ultravioleta, que é bastante mais forte que o da Arkefeld. A seguir, a introdução. Ou seja, daqui a uns dias, vou-vos falar um bocadinho da lanterna. Mas pouco, porque já tiveram a oportunidade de ver, quando fiz o vídeo sobre a vermelha, do branco frio. E, por isso, agora, na negra do branco quente, iremos falar apenas o básico, rapidamente. E depois passamos logo para os exemplos reais, comentados e com uma caminhadazinha à noite, com o branco neutro, para vermos como é que é. Por isso, até daqui a uns dias, para vocês, vai ser apenas a seguir à introdução. Até já! Ora, já tive a oportunidade de andar uns dias com ela. Aliás, desde que as obtive, comecei a andar com a preta, branco neutro, porque nunca tinha andado com uma lanterna de branco neutro. Ou melhor, nunca tinha andado com uma lanterna que não fosse branco frio no meu dia-a-dia. E comecei a andar com esta para experimentar. E, de facto, gostei bastante do branco neutro. É bastante interessante. Principalmente dentro de edifícios. Dentro de edifícios é um prazer maior do que esta. Esta dá aquela sensação de dar mais luz. E no exterior, continuo a preferir esta. Mas não desgosto desta mesmo no exterior. Agora, no interior, sem dúvida que esta é bastante mais interessante. Não rebenta tanto as cores das coisas. Ou seja, acabamos por conseguir ver melhor os objetos à nossa volta com isto no interior. No exterior, já não faz grande diferença. Esta aqui acaba por não conseguir reventar tanto com a luz, porque tem mais área para onde espalhar. Nunca está assim tão direcionada. E acaba por gostar mais disto no exterior, principalmente para caminhada. Esta aqui para caminhada já não é tão agradável, na minha opinião, porque dá a sensação de iluminar menos o caminho. No entanto, o branco neutro é sem dúvida... Dá outro, dá outro. É uma questão... Isto, só mesmo experimentando. Eu vou fazer um vídeo e comparar os dois, para vocês depois verem como é que é o branco neutro e o branco frio da SICAR 4 Mini, para terem noção, de facto, da diferença. Mas experimentando ao vivo é outra coisa. De notar que o vermelho só existe em branco frio. O preto e o verde existem nas duas cores. Eu vou só fazer aqui no estante uma... Falar sobre as características. Vocês podem ver no vídeo em cima da SICAR 4 Mini vermelha, que já tem as características, já tem tudo. No entanto, vou recordar aqui para quem não quiser ver o outro vídeo, ou simplesmente já o ter visto e já não se recordar, ou assim. Então, recordando... Isto tem os tais 5 níveis normais. Tem os... Para já está bloqueada, desbloqueia. Tem o Moonlight, que é 2 lumens, que aguenta por 12 dias. O nível 1, que é 15 lumens por 33,5 horas. O médio, que é 120 lumens por 320 minutos. O nível máximo, que é 600 lumens por 50 minutos. E depois, 120 lumens por 25 minutos. E depois, o nível turbo, que é 1200 lumens por 3 minutos. Depois, 600 lumens por 41 minutos. E depois, 120 lumens por 25 minutos. É IPX8, ou seja, supera a prova d'água. Peso, 112 gramas. É um bocadinho pesadinho a PDC, na minha opinião, tendo em conta o tamanho. E um bocadinho larga demais. Porque o diâmetro da cabeça é 3 centímetros. E acho que é um bocado exagerado. No entanto, a potência que isto tem é bem porreira e compensa. Aliás, eu andava com isto no bolso das calças. No bolso de... Naquele bolso de lado de trabalho. E não era nada intrusiva. Passava bem despercebida. Depois, o comprimento de 8,7 centímetros. E o diâmetro do corpo de 2,4 centímetros. Acho uma lanterna bastante interessante. Tanto esta em branco neutro, como em branco frio. Sem dúvida nenhuma. É uma questão de preferência. Os prozões de lanternas e mais esquisitos em lanterna. Normalmente gostam mais de brancos neutros, altos CRIs, etc. Eu já não sou assim tão exigente numa lanterna. Eu quero que ela faça bem o seu propósito principal. Que é dar luz. E tanto uma como outra. Vocês estão, sem dúvida, bem servidos. Mas lá está. Para exterior, continuo a preferir o branco frio. Para interior, acho que prefiro o branco quente. Eu ainda andei apenas uma semana e tal com esta. E por isso não tenho ainda aquela noção 100%. Porque até agora andei sempre com brancos frios. E por isso não sei dizer-vos aqui com toda a certeza. Não, para mim o branco neutro é melhor. Não. Eu se estiver com uma branca fria dentro de um edifício, Tudo bem. Estou bem. Não me queixo da situação. Se estiver com uma destas branco neutro, também não me queixo. Estou bem. Se estiver com uma de alto CRI, estou bem. Não me queixo. Se estiver com uma de baixo CRI, estou bem. Não me queixo. Desde que dê luz, que me elimine. Eu nisso não sou muito tecnicista, nem profissionista. E não me preocupo tanto com isso. Mas sem dúvida que o branco neutro me deixou um bocadito interessado em ter mais lanternas com o branco neutro. Porque acho que não é tão cansativo aos olhos dentro dos edifícios. Mas lá está. Tal como disse, se estiver com uma branca fria, tanto se me dá como se me deu. Em todo caso, vamos passar para imagens reais desta para verem. E um dia destes façam um vídeo a comparar os dois. E aí terão mais noção por vocês próprios. Se estão a gostar do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, comentar, etc. O que é que vocês acham? Vocês preferem o branco neutro ou o branco frio? Qual é a vossa preferência? Pessoalmente, digam aí nos comentários o que é que vocês preferem. E pronto, vamos então ver imagens reais desta aqui. Obrigado por assistirem e até à próxima. Ora, estamos aqui numa caminhada. A lanterna desligada. Eu ainda consigo ver com a luz residual. Vou ligar o modo Moonlight. Que pouco se deve notar. Eu vejo qualquer coisinha na câmara, assim, umas sombrinhas, mas vamos parar a ver se... Agora, o modo mínimo. Aqui já se vê qualquer coisa. Estamos a falar aqui do branco neutro. O médio. O médio já dá uma luz bastante razoável. E depois, o modo máximo. O modo máximo já nos ilumina muito, muito bem o caminho. E dá para ver bastante bem o que está à nossa frente. E depois, o modo turbo. Que, confesso que não faz uma diferença assim, muito, muito, muito grande. Mas ainda é uma diferença considerável. Eu, para exterior, continuo a preferir um bocadinho mais o branco frio. É um bocado mais agressivo, mais forte. Mas a verdade é que a cor com esta lanterna é muito pureira. Vamos agora desligar e meter o modo ultravioleta. O modo ultravioleta praticamente não se nota. E pronto, foi isto. Espero que tenham gostado.